Gimenez, Botafogo jogou bem na cidade de Araras, perdeu do Independente 1x0, mas criou grandes chances de gol. E agora precisa reverter o placar aí para chegar na grande decisão da Copa Paulista. Queria que você falasse aí para a torcida botafoguense como foi essa representação com os jogadores, como que está o ânimo dos atletas para mais esse jogo decisivo no domingo. Primeiro, boa tarde. Eu acho que nós voltamos com a cabeça diferente, apesar da derrota lá. Acho que o nosso time está bem focado para querer a vitória, para entrar e fazer uma história aqui no Botafogo. Acho que todo mundo, como molecada, acho que no pensamento de todo mundo vai conseguir reverter o jogo aqui no domingo. Tenho plenitude disso. Acho que todo mundo está focado para querer a vitória. Gimenez, gostaria de saber se você vem acompanhando essas cobranças que vêm sendo feitas pela imprensa, também nas redes sociais, e como está a sua cabeça para este jogo? Não, minha cabeça está tranquila. Acho que o jogador tem que saber lidar com pressão. Então, acho que minha cabeça está tranquila para isso. O meu pensamento é outro, de querer entrar no domingo e querer a vitória para poder ir para a final. Gimenez, treinamento desta manhã, campo reduzido, você fez a função de volante lá. Inclusive, arriscou alguns chutes ali de fora da área, inclusive fez um belo gol. Foi uma ordem do técnico Alexandre Ferreira para que você seja um homem surpresa também, chutando de longa distância? Ah, ele me pediu bastante para mim, para o Baratela, como um volante, para eu poder sair mais para o jogo também, né? Rematar mais fora da área. Não só como eu, como o Baratela, mas o time inteiro. Acho que o time deixou a desejar lá, chutava muito fora da área, né? E aí acabou prejudicando a gente lá em Araras. Para este jogo contra a equipe do Independiente, o estádio inteiro estará à disposição do torcedor botafoguense. É importante que a torcida realmente compareça, incentive o Botafogo do começo ao fim. Porque já vimos exemplos aí, principalmente na Copa do Brasil, como o caso do Atlético Mineiro, que reverteu situações difíceis, né? Contra Corinthians, contra Flamengo. Então, o Botafogo tem 90 minutos aí e seria importante, né, Gimenez, o apoio desse torcedor. Com certeza, o apoio da torcida é fundamental, ainda mais agora nessa reta final. Acho que todo mundo está confiando na gente para poder fazer uma vitória, né? Então, acho que é fundamental a gente dar essa alegria para o torcedor botafoguense. Ô, Gimenez, percebi que depois do treino, o Ferreira teve uma conversa reservada com você e com o Baratela, né? Passou alguma orientação especial, alguma tranquilidade para vocês poderem jogar da maneira que vocês sabem, contra o Independiente, no domingo? Ah, eu acho que ele tocou mais no assunto para a gente continuar essa pegada ali no meio de campo mesmo. Para nós poder chegar mais ao gol, como um homem surpresa, né? Então, ele pediu para a gente continuar bem focado nessa reta final agora. Nesse primeiro jogo contra o Independiente, você voltou à função de volante. E a tendência é que isso continue para o segundo jogo aqui no Santa Cruz. Se sentiu mais à vontade ou para você foi indiferente? Não, não. Acho que com certeza. Acho que me senti muito mais à vontade do que ali na lateral, né? Acho que é mais minha função do que de lateral. Mas se precisar fazer a lateral, eu faço tranquilo, né? Eu acho que para mim ali é fundamental jogar de volante. E você é um jogador jovem, né? Imagina que não tenha ainda passado por essa experiência de uma semifinal, possibilidade de pênalti, passagem para uma final inédita na história do clube que você está defendendo. Como é que está sendo tudo isso na sua cabeça? Uma semana diferente, né? Com muita expectativa. Tem ficado sem dormir às vezes também. Como é que tem sido essa semana às vésperas de um jogo tão importante para o início de carreira seu? Não, né? Está tranquilo. Graças a Deus, minha vinda aqui para o Botafogo está sendo gloriosa, né? De estar no meu primeiro ano aqui, estar participando já de uma semifinal para poder disputar uma vaga para a Copa do Brasil, né? Então, acho que para mim está sendo muito gracioso, né? Disputar uma semifinal, ainda mais com a camisa do Botafogo, ainda mais fazendo história no clube, né? Então, para mim está sendo muito grandioso. Às vezes passa na minha cabeça, fica rodeando, às vezes nem chega a dormir, às vezes mesmo pensando nesse jogo agora. Se nós vamos conseguir mesmo fazer essa vitória para ir para o torcedor botafoguense, né? Então, acho que... não acho que só eu mesmo, mas acho que todo mundo aí está pensando bem, focado para nesse jogo domingo, né? Para fazer a história aqui no Botafogo. Obrigado.